Uaah, haah, haah Snorba Rude com dedos, você vai tremer Rude com dedos, você vai tremer Não adianta você vai morrer É gelo na cara do meu inimigo Tô com o Marechal, ele é meu amigo A M10 está cuspindo fogo Se to com o Marechal, você sabe que é um tiro Ele tá na base e ele tá tremendo A Glock balançando, ela tá na cintura Fui de segudeiros, piquei emulador A deserto sangrenta, essa bela te fura Gelo muito rápido, cê nunca viu Se me vê na ranking, você pode quitar Não vê no X1 que vira conteúdo Eu só jogo essa porra se for pra ganhar Fica me atacando, fala que eu copio Eu jogo bem e sabe que eu tento Noites e dias que eu tô treinando Cê sabe que o esforço vence o talento Marechal é o Gojo e eu sou o Mike Vai ter que correr muito pra poder me pegar Você chama atenção, você só quer em raio E é só redshot que eu vou te acertar É o snob, né pá? O de cinco dedos você vai tremer Com a deserto cê cai Não adianta, você vai morrer Até giro na cara do meu inimigo Tô com o Marechal, ele é meu amigo A minha M10 tá cuspindo fogo Se eu tô com o Marechal, você sabe é um tiro Roupa de gemado, você passa mal Todas duas balas pra cada inimigo Fala mal de mim lá na internet Depois vem no privado, fala que é meu amigo No 4v4, cê perde a cabeça Tô me destacando que eu sou o melhor Aleatório, fica impressionado Com o corpo inimigo eu gasto uma bala só Nunca desista do seu objetivo Treine e treine, não conte com a sorte Já tentaram me derrubar Só que quando eu voltei, eu voltei mais forte Já fui muito zoado aqui nesse joguinho E hoje em dia eu tô com o Marechal A dupla mais forte cê sabe não para E hoje em dia os caras babam Pá, 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 pá É o snob né pai Cuide-se com o dedo você vai tremer Com a desert seca Não adianta você vai morrer É gelo na cara do meu inimigo Eu tô com o Marechal, ele é meu amigo A minha M10 tá cuspindo fogo Se eu tô com o Marechal, você sabe é um tiro Marechal, você sabe é um tiro